Olá, olá pessoal! E aí, tá tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal! Haha, dinossauro animal! Nossa, um montão de dinossauros carnêvoros e um montão de dinossauros herbívoros presos na lama! Ah, mas e aí pessoal? Vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama? Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também? Bem, então bora lá! Esse dinossauro aqui é o giganotossauro! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo! Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Esse dinossauro aqui é um estecossauro que brilha no escuro, pessoal! É muito legal! Esse dinossauro aqui é o Ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Carnotauro! Esse dinossauro aqui é o Carnotauro! Esse dinossauro aqui é o Espinossauro! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo! Esse dinossauro aqui é o Gorgossauro! Esse dinossauro aqui é o Pentaceratops! Esse dinossauro aqui é o Monolofossauro! Esse dinossauro aqui é o Moros Intrépidos! Esse dinossauro aqui é o Polacanto! Esse dinossauro aqui é o Coeluros! Esse dinossauro aqui é o Nigersauro! Esse dinossauro aqui é o Hilaeossauro! Esse dinossauro aqui é o Dracorex! Esse dinossauro aqui é o Dazpletossauro! Esse dinossauro aqui é o Agostinha! Esse dinossauro aqui é o Agostinha! Não tem animais? Esse dinossauro aqui é o sometimes. Esse dinossauro tem 32x. Agora, é o Tomas bride PLAC� Thank you! Opa. No obrigado, New Yorker! Esse dinossauro aqui é o Pesetacossauro Esse dinossauro aqui é o Sauropelta Esse dinossauro aqui é o Pesetacossauro Esse dinossauro aqui é o Iguanodonte Esse dinossauro aqui é o Deinônico Esse dinossauro aqui é o Protoceratops Esse dinossauro aqui é o Triceratops Esse dinossauro aqui é o Tarbossauro Esse dinossauro aqui é o Diplodoco Esse dinossauro aqui é o Zinoceratops Esse dinossauro aqui é o Paralititã парalitãs Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro. Nossa, olha só um esqueletinho. De qual dinossauro será que ele é, hein? Vamos lá para ver, não é mesmo? E esse esqueletinho aqui é do Tiranossauro Rex, pessoal. Bem legalzinho, hein? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele em pé, né? Ficou. Que da hora, hein? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com esse esqueletinho super legal. E com todos esses dinossauros muito da hora, não é mesmo? Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Então, tchau, tchau, pessoal.